O que é isso? Richard, não vai muito longe. Emeline, você é medrosa demais. Richard! Emeline! Voltem aqui, agora mesmo. Tenham cuidado. O que deu em você, Richard? Você fica se arriscando e ainda incentiva a Emeline. Me beija. Você tá melado. E daí, me beija. Para, você tá me sufocando. Mas eu não quero parar. Me beija. Você tá tudo melado. E daí, me beija. Para, eu não consigo respirar. Mas eu não quero parar. E aí, me beija. E aí, me beija. E aí, me beija.